Os Vossos Mandamentos, Vós nos Destes, Comunhão, 25º Domingo do Tempo Comum. Os Vossos Mandamentos, Vós nos Destes, Para serem fielmente observados, Oxalá seja bem firme a minha vida, Em cumprir Vossa vontade e Vossa lei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, Que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos, E de todo o coração procura Deus. Os Vossos Mandamentos, Vós nos Destes, Para serem fielmente observados, Oxalá seja bem firme a minha vida, Em cumprir Vossa vontade e Vossa lei. Quem não pratica a maldade em sua vida, Mas vai andando nos caminhos do Senhor. Quero guardar Vossa vontade e Vossa lei, Senhor, não me deixeis desamparado. Os Vossos Mandamentos, Vós nos Destes, Para serem fielmente observados, Oxalá seja bem firme a minha vida, Em cumprir Vossa vontade e Vossa lei. Oxalá seja bem firme a minha vida, Em cumprir Vossa vontade e 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 Vossa vontade. Oxalá seja bem firme a minha vida, Im cumprir is rememcimentos e Vossa possessão para favorecer E de todo o coração possoе. Oxalá seja bem firme a minha vida, Em cumprir Vossa vontade e Vossa mente- jackalá seja bem firme. Obrigado.